Rodrigo, por que a NEL diz que estão querendo frear a competição na telefonia pública? A nossa percepção é que, com o sucesso que houve na banda larga fixa, e todo esse movimento de crescimento da fibra, trouxe à luz um problema competitivo pelas grandes operadoras. Hoje a gente percebe que, com a saída do quarto entrante, que era o imóvel, e a consolidação disso com as três maiores, o que nós percebemos é que os efeitos daqueles remédios que foram feitos ainda não estão em vigor, e, consequentemente, a gente ainda não conseguiu usufruir de todos os remédios para poder disponibilizar para os nossos associados. Haja visto isso, e haja visto todos os movimentos que a gente vem observando no mercado, como os ataques às assimetrias, o ataque ao modelo do PGMC, que veio de 2012, com a sua revisão em 2018, cujo qual agora todo o trâmite tem caminhado para que leve as assimetrias para móvel, onde a gente tem um mercado altamente concentrado, a gente percebe que as grandes hoje estão fazendo ataques de todas as formas e muito poucos infundados, são ataques infundados, porque nós temos números que comprovam que o modelo competitivo de abertura de mercado, ele trouxe o melhor produto para o cliente, ele trouxe melhores preços para o cliente, ele trouxe um melhor serviço, qualidade, e isso é o que a gente vai levar também para a móvel. Então, quando a gente fala que existe um movimento para brecar essa ida desses provedores para móvel, a gente percebe nessas ações contínuas que estão acontecendo, de ataques às assimetrias regulatórias, de ataques... É, por exemplo, tem essa questão que muitas MVNOs que estão aqui estão reclamando de que não estão tendo a rede aberta pelos seus provedores do Rio Grande do Sul, para uma campanha humanitária. É um problema? Certamente é um problema, porque esses MVNOs que estão pedindo também para fazerem parte dessa abertura de ROM entre as operações, eles também têm clientes no Rio Grande do Sul amarrados nas MVNOs das grandes operadoras, e, consequentemente, se eles não estão tendo ROMs, eles estão sendo prejudicados, porque o cliente final não está conseguindo ter a conexão. Então, o pleito é justo, eu acho que o momento que a gente passa é um momento delicado, todos devem se ajudar, e não deveria estar havendo, neste momento, qualquer tipo de exceção ao uso da rede, de forma que todo mundo possa ser favorecido, principalmente no momento tão trágico, que é o momento que a gente está vivendo aí. Outra questão importante é a questão do espectro. Ficou bem claro a questão dos 700 MHz e dos 6 GHz. Como é que a NEL se posiciona? Bom, primeiramente, a questão dos 700 MHz, eu acho que a gente teve uma evolução bastante significativa, acho que a gente percebeu que o agente regulador, ele tomou a decisão correta, haja visto que a gente estava no movimento anterior, que envolvia um agente neutro com uma grande operadora, quando, na verdade, o espectro dos 700, no edital do leilão do 5G, ele já era para servir os novos entrantes. Então, desse ponto de vista, a gente entende que houve uma decisão acertada da agência reguladora, que a gente apoia, que a gente, inclusive, parabeniza pela forma como foi conduzido. E, obviamente, que agora a gente tem um segundo estágio, que é como utilizar melhor os 700. Então, tem a discussão dos 700 em uso secundário, mas sem nenhuma garantia do uso primário. Os regionais, obviamente, precisam fazer investimentos. E eles têm, obviamente, o receio de fazer um grande investimento como esse lá na frente para uma característica de um leilão, eles perderem o uso secundário. E, claro, que o leilão ele vai levar para o primário e, dessa forma, todo investimento que eles tiveram feito teriam sido perdidos. Então, esse é um ponto de observação que a gente, obviamente, está discutindo com a agência e, certamente, a gente vai chegar também num coeficiente que seja bom para todos. Com relação aos 6 GHz, essa é uma questão extremamente delicada. Nós temos, obviamente, dentro da associação, nós temos regionais que compraram a outorga do 5G e temos a maior parte, são os regionais que não compraram a outorga do 5G. Obviamente que quem comprou olha, neste momento, a possibilidade de usar a parte desse espectro do 6 GHz para poder também ampliar a sua camada de espectro. Porque o espectro, na móvel, ele é que nem oxigênio. Você precisa ter o espectro para poder respirar. Então, óbvio que quem está entrando tem muito menos espectro do que quem já está. Então, todo e qualquer espectro vai fazer uma grande diferença para ele poder distribuir o sinal. Quem não está com o espectro, nesse movimento que nós temos no Brasil de 20 mil provedores, uns falam 15, outros falam 30, quem não está, quer usar os 6 GHz para poder atender o cliente via telefonia fixa, via wireless. O que ocorre no Brasil ainda e que também vai ocorrer, no caso específico, se esse espectro for alocado para móvel, é que não existe equipamentos, a tecnologia está chegando no Brasil. Então, ninguém conseguiu fazer o uso adequado desse espectro porque ainda não existem componentes, elementos, a tecnologia que está chegando no Brasil ainda é cara. Então, existe um tempo de você conseguir massificar isso daí e a gente está nesse tempo de massificar discutindo se a gente vai... Você acha, então, que o 6 GHz não é usado hoje porque a tecnologia é cara que a Anatel reclama disso. Não foi usado. O Wi-Fi 6E não aconteceu. Certamente, o Wi-Fi 6E ainda é caro, se comparado com todas as outras soluções. E isso, óbvio, quando você está fazendo o seu investimento, você precisa olhar sobre a ótica também do retorno. A gente entende que o Wi-Fi 6E vai ser uma grande evolução do ponto de vista de atendimento dentro da casa dos assinantes, dos clientes. Todo mundo vai ter uma percepção muito melhor. Mas os equipamentos ainda estão... Como é uma tecnologia nova, ainda não está massificada de tal forma que você tem um preço adequado. Então, a questão do equipamento, a questão do preço, ainda é um fator determinante para quem ainda não tivesse a massificação.